Existe um rio que eu não posso ver Mas está em mim, para que o mundo possa crer Que existe um Deus, que mudou meu coração Que dá prazer um caminho, para que eu receber Ninguém creia na força da abençoação Na sabedoria, não há, não está a solução Eles querem meu brilho e meu viver Para ver que eu fiz em luz, querem ter em mim O brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver O brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver Pois o poder de Deus transforma o coração Vai surgir um novo brilho Faz o mundo acreditar na salvação Existe um brilho que eu não posso ver Mas está em mim, para que o mundo possa crer Existe um Deus, que mudou meu coração Que dá paz e um caminho, para que eu receber Ninguém creia na força da abençoação Na sabedoria, não há, não há, não está a solução Eles querem ter o brilho e meu viver Para crer que existe um brilho que os homens querem ver O brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver O brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver Quando o poder de Deus transforma o coração Vai surgir um novo brilho Faz o mundo acreditar na salvação O brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver O brilhante será o meu viver É o mais puro brilho que os homens querem ver Fica assim Fica assim Fica assim